Pai Madu, por que que antigamente, no tempo dos nossos avós, a mulher colocava a comida do marido na mesa? E hoje em dia a mulher não faz mais isso. Por que, Pai Madu? Meu filho, é porque depois de tantos anos, a mulher descobriu que o marido tem dois irmãos e ele pode botar muito bem. Ixi, que onda é essa, meu irmão? Pai Madu, mulher com estrias. Ai! O que que o senhor acha de um homem que tem nojo de mulher com estrias? Meu filho, o homem que tem nojo de mulher com estrias é igual o sal de sete lá da manhã. Como assim? Você pensa que não queima, mas queima. Ixi, que onda é essa, meu irmão? Você pensa que não queima, mas queima. Ai! Ai, que vergonha!